Há três meses o pequeno Cauê, dois anos, está hospitalizado. O menino sofre de leucemia e precisa com urgência de um transplante de medula óssea. Mas achar um doador compatível é difícil. A média é de um a cada 100 mil. Por isso o Hemopa cadastra doadores cruzando os tipos sanguíneos com os dos pacientes para verificar a compatibilidade. Quanto mais cadastrados, maiores as chances. Quanto mais pessoas cadastradas, maior a chance desse paciente encontrar esse doador compatível. Atualmente o Hemopa possui 76 mil doadores de medula óssea cadastrados. Dráusia faz parte deste grupo. Ela acabou de ser cadastrada e espera ajudar a quem precisa. O que me incentivou foi o comercial, que passam algumas matérias das pessoas, a realidade de alguns que estão precisando. Então foi o comercial que me chamou a atenção e eu vi. Mas eu já doava antes. O cadastro é porque nunca se sabe o dia de amanhã. Hoje é a pessoa que está precisando. Amanhã pode ser eu, minha filha, meu pai, alguém da minha família. Enquanto Cauê não encontra um doador, a mãe do menino aguarda ansiosa. A gente está correndo contra o tempo. Só um transplante mesmo de medula para salvar a vida dele. Só ele, só o transplante mesmo para salvar, para salvar meu filho e a vida dele.